Aqui, aqui com a gente, vamos lá no portal T5, falar sobre os perigos de acreditar em fake news, principalmente nesse período de pandemia. Qual é a notícia da vez, hein, Duy? Boa tarde. Pois é, Fernandinha, boa tarde. Boa tarde a todo mundo de casa. O golpe da vez é a respeito de um auxílio do Bolsa Família que pode chegar aí até um milhão de reais. Mas é mentira, minha gente. Olha só. De acordo com a Polícia Federal, o golpe é enviado pelo WhatsApp e pede que a pessoa faça um cadastro. Depois de completar todas as informações, os dados das pessoas são roubados, Fernandinha. E é muito importante ressaltar que semana passada eu falei a respeito da multa, das pessoas que enviam aí informações e compartilham fake news, principalmente nessa época de coronavírus. Eu fiquei na dúvida, como é que isso ia ser fiscalizado, se tinha um número pra gente denunciar? Ainda não foi divulgado nenhum número, mas é um decreto, uma lei, que acredito que ainda está em tramitação, ainda vai entrar aí pra criar uma logística pra ser aí divulgado. Mas já existe essa lei, essa multa aí de mil até dez mil reais que vai ser revertido em tratamento para o Covid-19. Vamos falar sobre coronavírus? Vamos falar, né? Que é a situação bem complicada, que é o assunto de sempre mesmo, que aqui na Paraíba a Secretaria de Saúde confirmou que já são 15 casos aqui, está certo no Estado, 349 casos já foram descartados e nenhuma morte confirmada. Mas a Secretaria atualizou que 12 casos de mortes suspeitas de síndrome respiratória aguda grave, que aí pode ser um tipo de Covid-19, inclusive também de outras influências a respeito de H1N1. Então é muito importante ressaltar isso, que tem 12 casos em investigação, mas nenhum confirmado ainda. Essas pessoas fizeram o exame, né? Foi colhido o exame. A gente está mostrando agora... Esse infográfico está muito bacana, né? Está muito bacana, a gente tem todos os casos, desde o primeiro caso confirmado aqui no Estado, com todos os detalhes, gênero, quantos homens e quantas mulheres estão infectadas, estão tudo detalhado, então se você tiver qualquer dúvida, em um lugar só, você vai ter todas essas informações, cidade, tudo detalhado, então é bem importante, porque aí você se perde assim, ah, mas são tantas matérias, tantas informações. E às vezes tantas fake news. Então, ó, se você quer passar uma informação de credibilidade e que vai estar atualizado o tempo todo, a hora que a pessoa clicar no link, vai estar atualizando lá, porque é o link do Portal T5, você vai lá, portalt5.com.br, assim que você abre, tem lá na capa do Portal T5, você vai ver inclusive esse infográfico com todas as informações, e aí, tratada e cuidado, porque entende do que está fazendo, que são jornalistas aqui da Rede Atambaú de Comunicação, tá bom assim? Então, se é para passar alguma coisa pela internet, passa de dados confiáveis, como aqui toda turma do Portal T5 tem um trabalho impecável. Vamos falar de ajudar o próximo, que isso é bom demais, é que em grande série, inclusive, séries médicas, né? As pessoas estão doando maternidade, é maternidade, materiais, materiais para ajudar nesse combate ao Covid-19, né? Pois é, eu achei muito interessante isso, porque a gravação das séries foram pausadas, canceladas, mas aí séries como Grey's Anatomy, The Good Doctor, The Resident, Station 19, doaram materiais que usam diariamente nas gravações. Ó, máscaras faciais, roupas, luvas, aventais, botas descartáveis e até roupas de isolamento. Estão sendo doadas aí para os hospitais dos Estados Unidos. E é uma coisa que a gente até tinha comentado, que era aquela empresa de perfumes, né? Que estava substituindo os perfumes para fazer álcool gel. Cervejaria, né? Cervejaria. Então, assim, todo mundo está se disponibilizando para ajudar o próximo. Isso é muito importante, tá certo? Então, aí, você faz sua parte, ajuda do jeito que puder. Se não puder ajudar de alguma forma... Ajuda ficando em casa. Ajuda ficando em casa, por favor, porque esse isolamento é muito importante para todo mundo. Obrigada, meu bem. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Mais informações onde? Tempo de não perder tempo. É um coral, é uma coisa linda. Ações...